Muito bem, e você Paulinha, você já deu algum forão assim? Vários, Rodrigo, você convive comigo, a gente tá lá no Ídolos, você sabe que a cada segundo um fora novo surge Mas o último que eu dei que eu me lembro, eu tava ensaiando, ensaiando pro DVD o Samba Chique E o meu percussionista maravilhoso, o Roseno, chegou e falou, ah, eu quero te apresentar minha namorada Ela chegou toda fofa, eu falei assim, nossa, acho que eu já te vi, eu te conheço Aí depois, no final do ensaio, alguém falou assim pra mim, poxa, mas a Mel Lisboa é uma gracinha mesmo, né? Aí ela falou assim, Paula, não se preocupe, eu tô acostumada com isso, e eu também, a gente já sabe como é que é Eu tô subindo às vezes no elevador ou alguma escada rolante, a pessoa fala assim, você é a mulher do Ídolos Eu tenho uma muito boa, uma vez eu tava no elevador Boa, boa, boa Eu tava no elevador, aí eu tava, acho que faz a novela, é porque eu fazia novela, eu tava no elevador, o cara abriu a porta Falou assim, grande Rodrigo Santoro, eu falei, não, tá aí? Eu olhei pra trás e falei, ele tá aí? Me fala, onde é que ele tá? É Ele tá em Hollywood? Bom, gente, vamos começar? Só mais uma coisa, já fiz Sônia Lima, Fernanda Lima, Marina Lima, e agora eu me tornei Paula Lima E agora Paula Lima É Então tá bom, gente, olha, pra cada acerto